Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de react Mas galera, no vídeo de hoje de react, o vídeo não vai ser reagindo a pro player Não vai ser reagindo a maluco da ponte Não vai ser reagindo Vai ser reagindo sim, mas vai ser reagindo a vídeos satisfatórios de Minecraft Eu acabei de acordar, eu tô com muito sono Então, eu vou dormir provavelmente nesse vídeo Se eu conseguir ficar bem satisfeito e relaxado, vai ser bom Porque eu tô com sono Aí eu vou voltar a dormir depois de gravar Ó, mas já vai deixando logo o seu like aí embaixo Porque como esse daqui não é um react de pro player Eu não sei se vocês vão gostar, tá ligado? Então já deixa o like e comenta se você quiser que eu reaja a mais vídeos assim diferentes Tipo, tem vídeo satisfatório, tem vídeo pra você passar raiva Tem um monte de vídeo assim de Minecraft compilado de cenas de Minecraft Então se vocês quiserem, eu posso trazer aí react dessas paradinhas também, beleza? Bom, já vamos aqui pro primeiro vídeo Esse vídeo de Minecraft vai satisfazer você Combate Edition Edição de combate Legal, gostei Esse vídeo tem 27 milhões de views quase Mano, tem muita view E eu já deixei meu like aqui, mano Eu já deixei meu like Vou abrir o vídeo e já deixei meu like Vamos ver se eu vou ficar bem satisfeito Eu quero dormir no vídeo de hoje A ideia é eu dormir Tá, a primeira coisa satisfatória é experiência Hum Hum Tá, é bem satisfatório mesmo Eu tô, eu tô, eu tô Eu sou o juiz aqui da satisfação Se eu ficar satisfeito eu vou falar Se não, não Tá, ok XPzinho, XPzinho Gostoso, hein Gostoso, hein Melhor do que o barulho de XP é o barulho de pegando item Tá Ah, ele encantou o peixe, ó Knockback 10, 20, 30 3 mil Meu Deus do céu, velho Tá, ele tá batendo com o Knockback 10 Tadinho dos villagers Eu não entendi porque que isso daí é satisfatório Ele só tá batendo no villager Coitadinho Tá, netherite Netherite Hum, pior que achar netherite deve ser satisfatório mesmo É que eu não jogo, tipo, em um mapa fixo de survival Por muito tempo, tá ligado? Mas deve ser mó satisfatório você ficar achando várias netherite Agora ele vai fazer o setzinho dele? Vai fazer a armadura e a espada dele? Nossa, agora esse cara vai ficar brabo, hein Ah não, peraí Primeiro tem que fazer o netherite, né Calma, calma, calma Agora ele vai fazer a armadura, ó lá Capacete Hum Isso é satisfatório mesmo, hein, mano Você vê que você tá evoluindo no jogo Nossa, deu certinho Pros itens dele Ó, que bonito Ó, que bonito Ah, sorte de encantamento Vamos ver Hum, pior que isso é satisfatório mesmo, hein Que isso? É o melhor encantamento do planeta Tá, agora ele tá totalmente encantado Nossa, mano Tá, isso é um pouco satisfatório mesmo Meu Deus, ele tá com muito encantamento Tá tocando uma musiqueira aqui Ah, velho Tadinho Todo mundo morre pra ele Ele é imortal pra todo mundo Ó o tanto de creeper, velho Meu Deus do céu Não, peraí Por que que ele fez uma armadura inteira de netherite e não fez um escudo? Tudo bem, vai Eu só vou aceitar Eu só vou aceitar Eu não vou falar nada Olha lá Ele quase morreu agora Quer dizer Quase não, né Mas ó, a vida dele tá abaixando Vai morrer Vai morrer Ah, ele comeu Agora já era Ó, matou Não vai acertar Acertou, mano É, matar de longe é meio satisfatório Mas não tanto O porquinho tava ali mó de boa Ele chega a ficar de pé, ó, mano Tá, beleza Eu não sabia que esse bagulho dava choque Quer dizer Trovão Ó lá Ele faz o creeper Carregado, mano Que da hora Tá, beleza Nossa Isso é muito satisfatório Isso É muito satisfatório Como um pro player de Minecraft Eu posso dizer que isso é realmente satisfatório Força 255 O cara vai colocar a força No level máximo, família 255 É só um soco Não, isso é satisfatório mesmo Ainda mais contra seus amigos Nossa, o cara vai matar o Enderman Na mão Na mão Na mãozinha Que isso Será que dá pra matar o Wither Na mão Caraca, moleque Matou o Ender Dragon Matou tudo Tá, e aí a chuva de XP Eu acho que a chuva de XP É mais satisfatório Do que tudo Tá, e agora bora pro próximo vídeo Então, ó Um vídeo muito satisfatório E relaxante De Minecraft Vamos ver aí então Esse vídeo Esse aqui tem 1 milhão e 100 Tem um pouco menos Mas eu acho que vai ser bom esse, hein Eu acho que vai ser bom Uh, isso é satisfatório Uh, isso é muito satisfatório, velho Nossa, isso é muito gostosinho Nossa senhora Nossa senhora Ai Ai, tá me dando uma paz no coração Tá, isso tá bem satisfatório, velho Isso tá bem satisfatório Ok, ok, ok Nossa Nossa Ele vai fazer o colorido Nossa, mano Hum, que gostoso isso, mano Sério, isso tá muito bom de ver Esse tá bem melhor Esse tá bem melhor Não queria falar nada Mas esse tá bem melhor Nossa, olha isso, mano Eu tô ficando maluco já Tá, eu pulei um pouco Vamos ver o que é isso O que é isso, mano Tá Nossa, mentira Não, esse foi bom também Esse foi muito bom, velho Esse foi muito bom, mano Meu Deus Nossa, esse eu já fiz Esse eu mesmo já fiz Ah, ele vai colocar pra crescer grama Nossa, isso vai ser muito satisfatório Eu já fiz isso também Eu sei que é muito satisfatório É só ele colocar um bloquinho de grama Que tudo vai virar grama É uma delícia de ver Ai, cara Que gostoso isso, mano Isso é muito bom, velho Nossa senhora Ó o Vinícius 13 aí Ó o Vinícius 13 aí Ó o Vinícius 13 aí, galera Nossa, que que é isso? Que estranho Mas que bom Isso é muito estranho E muito bom ao mesmo tempo Eu não Eu não sei descrever O que que é isso Tá Árvores Tá, ele vai Nossa Que gostoso também Esse também é bom Esse é muito bom Ah Blade Blade de Isso daí, mano Isso daí todo mundo já Mano Eu acho que todo mundo já fez no Minecraft Quem ainda não fez Tem que fazer Que é juntar um monte de galinha E ver até onde seu PC aguenta Nossa, ele vai dar uma flechada no ar Ah, que susto Eu achei que ia espalhar tudo Agora vai espalhar, ó Encostou no chão Espalhou Nossa, isso é muito satisfatório, velho Tá, que que é isso? Ah, tá Vai ser um pula-pula de carrinho É isso? Eu acho que é isso Eu acho que é um pula-pula Vamos ver Vamos ver Ai, acertei Nossa, isso daí também é bom, hein Esse dali tava bom, hein, mano Tá, ok Ah, vai cair um monte de areia Quer ver? Ai, ai, ai Não, esse também foi muito satisfatório, velho Caraca Eu tô adorando esse vídeo aqui Nossa 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 Fileirinha Ah, XP a gente já viu Mas XP é bom mesmo, hein Só que tá com uma música Eu não tô conseguindo escutar o XP Ah, isso daí também eu já fiz Pegar Farmar a neve dele, ó Isso também é bem Satisfatóriozinho Mas eu já fiz muito Então eu não fico impressionado Ah, ok Vamos ver Vamos ver o que mais é satisfatório Ele vai sumonar Um cristal duende Ah, tá Eu já sei o que ele vai fazer Ah, não é satisfatório É só bonito Mano, o que que vai ser isso, velho Tá, pera Ele colocou Soul Sand Água E vidro O que que ele tá fazendo, velho E aí ele colocou areia em cima Oh Eu não sabia disso Nossa, mano Aí sim, hein Nossa, mas eu não sabia disso mesmo, velho What? Nossa, essa ideia é muito bom, velho Esse de cair Concreto é muito bom, mano Hum, esse é satisfatório demais, bicho Ah, o cara tá com fortuna a um milhão, velho Olha isso Olha o tanto de diamante que dropa Olha o tanto de diamante Não é no meu vídeo Mas, ó Se inscreve e dá like no meu vídeo aí também Eu acho que foi isso Eu fiquei bem relaxado E eu fiquei com mais sono do que eu já tava Então, eu vou ir dormir, tá bom? Boa noite E tchau E tchau